Arte, beleza, moda e negócios, Lady B TV Show, com a apresentadora Danieli Bujan, onde você é o nosso convidado. Danieli Bujan aqui e começa agora mais um programa Lady B TV Show. O assunto de hoje será massagem linfática. Temos aqui hoje Lohane, ela é proprietária do Loli Spa. Olá Lohane, tudo bom? Prazer ter você aqui hoje com a gente. Olá, o prazer é todo meu e de toda a equipe Loli Spa. Um beijo pra todas. Então vamos começar já. O que é massagem linfática? A massagem linfática é uma massagem onde a gente trabalha todo o sistema linfático que a gente tem no corpo, que é um sistema que a gente não tem acionamento. O sistema circulatório, a gente tem o nosso coração, que tem aquele acionamento que devido aos batimentos cardíacos vai acontecendo o sistema circulatório. Já o sistema linfático, ele deve ser acionado. Tanto que o começo de uma drenagem linfática é através de bombeamentos e abertura desses gânglios. Que é a gente faz uns apertões, um bombeamento pra que abra o gânglio linfático, porque ele não tem nenhum acionamento. Ele funciona como se fosse um ralinho. Então ali tá entupido. Então a gente faz esses bombeamentos, igual a gente faz numa pia, então falando de uma forma informal, para que todos entendam, a gente tá desentupindo ali para que possa acontecer um fluxo da nossa água ali, onde a gente vai eliminar todas as toxinas, tudo que o nosso corpo não está aceitando, a gente elimina ali. E é por isso que eles falam, né? Que depois do linfático é muito importante você tomar bastante água. Bastante água. É super recomendado. A água ela é sempre bem-vinda, né? Então assim, após uma drenagem linfática, quanto mais água, mais toxina você vai estar eliminando. E tipo assim, vamos supor que eu nunca fui, minha primeira vez, fiquei sabendo que é milagroso. Você faz, você já sai sem barrigas, nada, toda água diluída. Como é a preparação pra gente que vai pela primeira vez fazer linfático? Eu tenho uma preparação, tipo assim, eu não comer nada salgado, ou tomar bastante água antes. Qual que é a preparação da pessoa pra ter um bom resultado? Então, o que faz com que o seu sistema linfático ali, ele fica mais retido, é o alto consumo de sódio, o alto consumo de álcool. Tudo isso faz com que o seu sistema fica mais inflamado. Então, a massagem linfática, ela trabalha ali com líquidos. Então, se você tem gordura na região, a gente não consegue ver um resultado tão eficaz. Igual algumas clientes são bem magrinhas, se for líquido na região, consegue sim ter um resultado milagroso. Porque essa drenagem linfática, ela trabalha completamente ali na água, no inchaço de retenção de líquido. Ela não trabalha pra mobilização de gordura localizada. É impossível a gente mobilizar gordura com as mãos. Pra isso tem outros tratamentos. Pra isso, a gente tem outros tratamentos super eficazes. Então, a drenagem linfática, ele tá totalmente ligado a sistema circulatório e a sistema linfático. E o que é bom? Sim, claro. O que a gente sempre recomenda pras nossas pacientes que estão indo pra um procedimento de detox, ou um procedimento de drenagem linfática, é o consumo realmente de água e o chazinho verde, né? Ele ajuda bastante aí nesse processo de detox. Pra quem não toma chá, é só água. Só água mesmo, já é o suficiente. E tem, assim, um período, tipo assim, uma hora antes, o jejum pela tarde da manhã, não? Olha, se você vai pra uma drenagem linfática com o seu estômago cheio, logo depois do almoço, a gente não recomenda. Duas horas antes, você pode estar ali ingerindo bastante líquido e fazendo uma refeição mais leve. Porque como a gente vai trabalhar aqui na região do estômago, trabalha o full body, pode ser que você sinta um desconforto caso você chegue no spa com o estômago muito cheio. Então, atenção, hein? Não comer antes de fazer limpo. Ah, você pode comer, mas não comer uma feijoada. Por favor. Então, e outra curiosidade minha também sobre a linfática é grávida. Porque grávida tem líquido. Muito líquido. Ela é super recomendável. No nosso spa, a gente tem um procedimento próprio pras mãezinhas aí, que tá à espera dos babies, que a gente faz uma mistura de drenagem linfática, porém, nas costas a gente já faz uma pegada de relaxante. Pra dar uma aliviada aí na tensão da lombar, que devido ao peso da barriguinha, como elas forçam bastante as costas, a gente dá uma aliviada aí nessa tensão. Mas super recomendado. Única contraindicação da drenagem linfática é realmente pra quem tá com câncer, tá? É um ponto chave aí que a gente... Todos os tratamentos, né? Porque a gente pode estar espalhando, dependendo da região do câncer, a gente pode estar espalhando pro restante do corpo. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso aí. Então, algumas pessoas que estão em químio, às vezes me perguntam por que fica inchado, então a gente não recomenda. Porque retém líquido, né? Retém líquido devido aos medicamentos, porém, a gente tem que ter cautela e tem que saber o que a gente tá fazendo, tá? Então, as grávidas é recomendado, tipo assim, desde o começo ao fim? Depois dos três primeiros meses de gravidez e com autorização do médico. A gente sempre pede autorização porque, às vezes, tem mamãezinha aí que tá com pressão alta ou tá com algum probleminha nesse comecinho de gravidez. Após os três meses, a gente já realiza a drenagem linfática com autorização do médico, tá? Elas pegam a autorização do médico, tá tudo certo. É parte pro abraço. E é recomendado a linfática, tipo, uma vez por semana? Super recomendado. Todos os dias. Igual a gente começou falando, o sistema linfático, ele não tem nenhum acionamento. Então, vamos supor que você fez uma drenagem linfática hoje e aí sair com as amigas, pra um japonês, que é puro sódio, ou pra uma baladinha, beber ou algo, amanhã você já vai ter lá com toda inflamada novamente, toda inchada aí. Então, a gente recomenda, sim, todos os dias. Todos os dias. Mas, pra quem quer ter uma continuidade da drenagem linfática, uma vez na semana é maravilhoso. Se alinhar com atividade física e com uma ótima alimentação é um ponto chave. Com as outras máquinas, né? Os outros tratamentos. Sim, temos vários tratamentos. Nós vamos saber já, já, que tem novidade por aí. Tem muita novidade. Mas, assim, me fala um pouco mais da linfática. Linfática pra homem? Super recomendado. Recomendado. Também é recomendado. Temos vários homens que fazem esse tipo de tratamento, tá? Tanto porque a drenagem linfática, você alinhando com atividade física e tudo mais, se o sistema linfático funcionar ok e o sistema circulatório funcionar ok, isso faz com que o seu metabolismo seja acelerado. Quem não quer um metabolismo acelerado, né? Todos nós. Todos nós. Então, é recomendável também pra quem faz fisiculturismo, né? Sim, sim. Super recomendamos. Temos uma massagem especial pra eles, que eles sempre procuram, que é a miofacial, onde faz uma liberação da fáscia. Super recomendando. É aquilo com aquela égua, um negócio assim, que dói pra nem... Então, aquilo ali a gente já trabalha mais na modeladora. Ah, tá. Na modeladora a gente trabalha aquilo ali, mas a miofacial a gente tem os equipamentos próprios pra fazer uma liberação da fáscia, tá? Pra que o crescimento do músculo, ele seja mais eficiente. Então, os fisiculturistas sempre procuram mais pela miofacial. Mas a adrenagem linfática não tem como. E uma outra curiosidade, porque eu tenho muitas clientes que vêm a mim, né? E às vezes falam assim, ah, esqueci, eu ia fazer uma linfática antes de vir fazer as fotos, né? Porque geralmente quando eu faço sexo, né? Ou boudoir. Mas tenho também as noivas. Sim. Qual o momento certo por uma noiva no dia do casamento fazer a linfática? Então, se o casamento for acontecer ali pela noite, como geralmente elas têm aquela manhã busy e depois já vai e começa a arrumar com antecedência, antes dela começar todo esse preparativo, a gente super indica que sejamos a primeira do dia, a primeira programação aí do dia delas. Ela já sai. Porque aí depois ela já sai linda. Mochinha, bebe bastante água durante o dia, porque aí vai estar linda e maravilhosa para o dia dela. Porque é impressionante os resultados. São impressionantes, sim. São impressionantes. Tem um resultado muito satisfatório. A adrenagem linfática é um dos procedimentos mais procurados no nosso spa. E tem uma historinha linfática, assim, vem de anos, anos, né? Na época da carochinha, não? Tem, a linfática é de muitos anos aí, ela é muito conhecida no Brasil, tanto que quando temos clientes americanos, a gente tem que explicar a técnica para eles, porque não é tão conhecida. Mas no Brasil, mais de 300 anos a linfática é realizada. E é um... Fisicamente, fisiologicamente, ela tem toda uma história por trás e tem um... Como eu vou falar para você, acontece. É, você vê o resultado, assim, depois da sessão. Você vê o negócio acontecendo, entendeu? E eu acho que para mim é uma coisa bem saudável também para o seu corpo. Sim, não é invasivo, né? A gente está falando de um procedimento que não é invasivo, não vai te deixar roxo. Tira a retenção de água. Então, ela trabalha de uma forma muito eficaz e não é invasivo. Perfeito, adorei. Nós vamos para um pequeno break comercial e voltamos já já com novidades do Lola Spa. E aí Just listen. É time for women in business to have a place to step into your power. A platform to embrace your hopes, dreams, and your visions. A voice to heal and restore. E aí Your voice can make a difference. We have the platform to share your story and let your voice be heard. Be kind to yourself. Give yourself the chance to be heard and shine bright. Contact New Dawn Media by texting CAFE to 80800 That's C-A-F-E to 80800 Sexy, seductive, and beautiful Looking for a professional and talented photographer? Danielle Bujan specializes in capturing flirtatious and tasteful images for yourself or your partner Located in South Florida Danielle really knows how to bring out your inner beauty on a shoot Visit her website at www.daniellebuljan.com Or call her at 561-305-2241 To capture your most desirable moments Estamos de volta aqui com Lohani from Lola Spa E agora ela vai me contar toda a novidade que ela me contou em off Que tem muita coisa boa acontecendo no spa Sim, sim A gente tá com uma super novidade que é a Crio da Lola Crio da Lola Crio da Lola Explica tudo É a nossa Crio modelagem Tem três meses a gente realizou um curso com a rainha do gelo, a Cristiane Teófilo E ela nos passou toda essa técnica incrível trabalhando apenas com a Crio lipólise É uma sessão única de resultados incríveis e artigos científicos Eu já estou aqui impressionada Com artigos científicos incríveis da entrega de resultados que tem esse procedimento Antes de realizar o procedimento a gente faz toda uma avaliação Antes de fazer a Crio pra ver o que a gente pode melhorar na sua saúde Pra que tenha realmente resultados eficazes Mas então, peraí, a Crio Lola é o que? É uma machine? Você vai pegar um gelo e passa na gente? O que que é? Então, a gente trabalha com a Crio lipólise É uma máquina É uma máquina onde a gente faz o congelamento das células de gordura Você já ouviu falar do fat freezing com o scutting É o mesmo procedimento, só que a gente trabalha ele de uma forma personalizada Fazendo uma harmonização corporal Alguns pontos, isso Alguns pontos a gente trabalha com uma grande quebra de gordura Outros pontos a gente trabalha com uma produção de colágeno muito grande Então a gente realiza a Crio em pontos estratégicos Pra fazer toda uma harmonização corporal Utilizando a máquina de Crio lipólise Que é o congelamento das gorduras Então, vai congelar a gordura e ela vai ser eliminada? Ela vai ficar congelada Então, as células de gordura, elas são sensitivas Já vou entrar na fila, tô lá Entra aí na fila Fazemos papada, fazemos braço, barriga Fazemos tudo Fazemos as costas, coxa, interno de coxa Fiz até panturrilha esses dias Uau! Acredita? Cliente reclamando a panturrilha Mas tanta gente não trabalha panturrilha pra ter uma panturrilha Aham, mas tem uma galera aí que tá insatisfeita Então, a gente trabalha dentro da insatisfação do nosso cliente E tem dor? Então, os primeiros 5 minutos é um incômodo devido ao frio Aquele friozinho, assim, às vezes a gente tá com a mão no gelo É um incômodo, mas após os 5 minutos Devido ao frio, isso faz com que adormece a pele Então, o nosso paciente passa a não sentir mais dor na região E não queima a pele, né? Não, a gente utiliza de 4 a 5 películas para que não ocorra isso A queimadura, a calibração das máquinas, tudo isso a gente tem um cuidado antes de realizar o procedimento E a gente trabalha com dois tipos de crio Tanto a crio de sucção, que faz aquela sugada no tecido adiposo ali Quanto a de placa Porque tem algumas regiões que a gente não consegue fazer essa sucção Tem algumas pacientes que são magrinhas Então, na região não tem tanto Aquela dobra, não é tanto Então, a gente trabalha com crio de placas também E para uma pessoa mais cheinha Você já vê o resultado? Não? Como é que o resultado é graduado? Então, ele é lento, gradual e progressivo O resultado final desse procedimento aí é 90 dias Mas nos 30 primeiros dias a gente tem mais inchaço Porque é um pico muito alto de inflamação que a gente causa no seu organismo Depois de 30 a 60 dias a gente tem uma eliminação dessa gordura Então, algumas clientes me falam Perdi muita medida, mas estou com muita flacidez Porém, de 60 a 90 dias É um pico de produção de colágeno muito alto Onde fibroblastos e elastinas começam a ser produzidos E aí a gente tem a pele pregando ao músculo Então, a gente tem todo um processo que ele é lento, gradual e progressivo Mas os resultados acontecem Exige um pouquinho de paciência do nosso paciente Mas o resultado existe E é recomendado uma outra máquina? Nos 30 primeiros dias Nos 30 primeiros dias apenas drenagem que a gente pode realizar O único procedimento Como se fosse uma líquida Isso, nos 30 primeiros dias nada de nenhuma outra máquina Alguma dieta especial? Sim, eu preparo o organismo desse paciente para receber Porque a gente fica aí várias horas de criolipólise Então eu preparo o organismo do nosso paciente para receber essa criolipólise E pós a criolipólise, pós a criodalola Eu estou com ele acompanhando e é necessário uma alimentação saudável A gente está falando de vida A gente precisa de uma alimentação saudável A prática de atividade física, bastante água A gente passa toda uma série de... Então vale a pena, são 3 meses Sim, sim E realmente vale a pena o tratamento Sim, sim, são 3 meses de acompanhamento A gente tem os retornos Tem todo um cuidado com os nossos pacientes Que realizam esse procedimento Para que ele realmente tenha resultado Nossa, bem É tudo E eu estou... A minha sala virou um polo norte Estamos com 4 máquinas de criolipólise Devido a grande pedida E a gente está com 4 máquinas de criolipólise Tem até um Olaf na minha sala Frozen Tem que ir para lá de mantinha Não, não precisa Porque a gente já tem 4 mantas da sala Então frio você não vai passar Porém você vai passar um dia no spa Onde a gente prepara o seu café da manhã O seu almoço Ah, é um tratamento assim, longo? Quanto tempo fica? Oito horas Oito horas? Eu fico no spa? Que você fica lá com a gente E quantos tratamentos? Não, você fica o dia inteiro Ao você chegar A gente vai fazer todo o desenho De onde áreas chaves Que a gente vai estar trabalhando Para fazer essa harmonização É quase uma cirurgia não invasiva Os resultados são de uma cirurgia Mas então eu faço uma vez e acabou? Acabou Ah, não é um tratamento que eu vou... Não, 10, 20 sessões não É sessão única Oito horas Vou ver meu sketch Vê seu sketch E a gente com a Lola Vamos Vou entrar na fila, né? Porque esse tratamento A gente está com 2 meses De fila de espera Para o Crio da Lola Estamos tendo um resultado Muito eficaz Com esse procedimento Eu já estou com 6 Crio modeladas E a gente até que está organizando um bazar Porque minhas Crio modeladas estão perdendo as roupas Então para o próximo mês Ai que fofo Para o próximo mês A gente quer fazer um bazar Para a gente estar vendendo as roupas E comprar roupas novas Fazer um troca-troca Fazer um troca-troca Sim, sim Ai, amei Eu vou querer estar lá nesse bazar também Então vamos Eu e Lady B Sim, sim Então me fala um pouquinho mais também Além do Crio Lola, né? Crio da Lola Os outros tratamentos que você oferece no Lola Spa Então, além do Laser Hair Remove Que também a gente começou esse ano E estamos tendo um resultado super satisfatório Ainda mais agora com a chegada do verão Todo mundo ficando sem pelo A gente tem tratamentos faciais Tanto para mancha, para acne Para marcas de expressão A gente também trabalha com todos os tratamentos corporais Relaxantes e terapêuticos Então quem está com dorzinha também Pode vir que a gente soluciona Nos tratamentos corporais A gente trabalha com celulite Gordura localizada Estrias A gente trabalha também E flacidez de pele Vamos falar isso O que você recomenda para a estria? Para a estria A gente tem o nosso estrior Onde a gente faz um aumento de circulação Na região Porque o que acontece? A estria ali Foi um rompimento do tecido Então não tem mais passagem de sangue Onde está a estria Não tem como preencher Então o que a gente faz? Nessa passagem Onde não está tendo passagem de sangue A gente eleva a circulação na região E entra com os tratamentos com ácido Ácido Isso E aí é um tratamento que a gente deixa mais para o inverno Porque agora Às vezes a gente realiza E as clientes tendem a ir para a praia Então pode escurecer a região Então para não causar isso É um procedimento que a gente deixa mais para o inverno Tudo que é ácido não é melhor no inverno Sim, sim E os resultados são a longo prazo também? Então O resultado da estria Gera aí em torno de 60 dias E a gente tem uma redução aí de 80% do aspecto da estria Não é algo que a gente chega a assumir com a estria Mas a gente tem sim um resultado eficaz Porque a estria é uma coisa que incomoda Incomoda Estria e celulite Trabalha muito com a autoestima da mulher E a celulite tudo bem Você pode dar uma massagem Camuflada Camuflada Mas a estria é uma coisa que parece uma cicatriz Sim, sim Mas podemos melhorar ela Não é algo que podemos dizer Que o protocolo vai sumir com a sua estria 100% Não, não tem nenhum tratamento na estética hoje Que vai sumir com a sua estria 100% Porém, temos tratamentos que melhoram o aspecto dela a 80% O que já é lindo, né? Para quem é incomodado Sim, para quem convive e incomoda com aquilo É maravilhoso E você tem alguma dica aqui para as nossas telespectadoras? Olha, uma dica que eu sempre dou Vocês estão chegando ao finalzinho? Sim, sim Uma dica que eu sempre dou para as minhas clientes E sempre incluo em todos os meus protocolos É pela manhã, gente Água com limão e gratidão As coisas acontecem para quem é grato, né? Então a gente sempre fala isso Água com limão e gratidão Começar a ver as coisas de uma forma melhor Sabe? O que tem de melhor nas coisas que tudo muda E uma boa alimentação Muda seu dia Muda seu dia Acorda e muda o dia Uma alimentação saudável E uma prática de alguma atividade que você goste Você já vai estar Isso não é para estética É para vida, né? E você já vai estar tendo muita saúde Que é o que me importa Depois vai para a Lola Sim, sim Então para acessar a Lola Temos aí no bottom o Instagram dela Se você quiser marcar na sua consulta Para conhecer os pais, todos os tratamentos Sim, sim Podem contactar E muito obrigada, Lola Obrigada a você Vai ter essa linda Vai ser um amor Obrigada pelo convite E obrigada a todos E até a próxima Arte Beleza Moda e negócios Lendby TV Show Com a apresentadora Daniela Lujão Onde você é o nosso convidado Onde você é o nosso convidado E aí E aí E aí E aí Obrigado.